Está acontecendo alguma coisa bastante estranha no Brasil, porque houve uma convergência de governadores com Bolsonaro. Bom, se você não sabe o que está acontecendo, teve uma reunião central de governo. Teve ali o presidente Bolsonaro, o presidente da Câmara Rodrigo Maia, o presidente do Senado Davi Alcolumbre e diversas autoridades, inclusive os governadores do Brasil. Além de participarem muitas pessoas naquela mesa, alguns governadores falaram em uma videoconferência dentre os tais o João Dória. O que está intrigando, e eu acho que deveria ser motivo de muita observação, muita atenção para todo o Brasil, é o fato de João Dória elogiar Bolsonaro publicamente. O garoto propaganda manja, ele sabe do marketing, ele sabe das coisas. Ele sabia, porque o presidente Bolsonaro já abriu dizendo que seria uma reunião pública, se alguém teria alguma objeção que se pronunciasse, né? Porque estaria, inclusive, a reunião estaria sendo transmitida pelo canal oficial do governo. Então, quer dizer, o conteúdo da reunião seria público. E aí você acha que é por isso que o garoto propaganda do governo de São Paulo, que ele faz gestão? Será que é por isso que ele elogiou o Bolsonaro? Agora é muito intrigante, foi parar e importar as notícias, é isso que a gente vai conversar aqui. Depois de elogiar o presidente Bolsonaro, o João Dória começou a fazer afagos a Pazuello. Pazuello, general, general, Pazuello, que tomou a frente aí na saúde. Eu sou o Diego Ganolli, você está no meu canal no YouTube, na minha página do Facebook, também me acompanha por um podcast em diversos aplicativos que transmitem o nosso conteúdo, tá bom? No YouTube, verifica sua inscrição nesse canal, isso é muito importante. Verifica se você segue aí nas redes sociais, é importante também isso daí. Verifica se a sua inscrição está ativa no canal no YouTube e verifica também se o seu sininho está ativado, tá bom? Algumas pessoas dizem que a inscrição some, o sininho desativa, clica no sininho e põe em todas as notificações para você não perder conteúdos novos. Seja membro! Deixe o seu like, deixe o seu comentário, seja membro! Tanto no YouTube como no Facebook, você pode seguir, curtir a página, se inscrever e ajudar o canal por esses QR codes aqui. Você aponta a câmera do celular para cá e apoia o canal com o seu aplicativo favorito, tanto o PicPay, o Nubank e o apoia.se, apoia.se, barra Diego Ganolli. Na descrição de cada vídeo tem também os links para você clicar, caso você esteja assistindo por um celular. Você abre qualquer vídeo e coloca aqui ver mais ou mostrar mais no YouTube. E aí tem, seja membro, vaquinha, apoie, se ajude na vaquinha para a gente reformar os equipamentos. Eu quero agradecer a todos que já estão ajudando na vaquinha, tá bom? Isso é muito importante. E também o PicPay para você que está aí e gosta do aplicativo. E o PayPal para você que está em outros países, em outros planetas. É muito bacana a ajuda de pessoas que estão em outros países. É muito importante isso aqui, é internacional. E também essa conta da caixa aí para você que tem ajudado na lotérica. Meu grande abraço para você e um muito obrigado, tá bom? No Instagram, está aqui o canal do YouTube, né? Você entra lá no canal. Diego Ganolli, clica em seja membro, você apoia o canal, recebe o selo de fidelidade, que é muito importante. Vai do lado do seu nome. Seu nome fica em negrito, verde, em destaque aí no bate-papo com esse selo do lado. Tem esses emojis exclusivos, Bolsonaro, Brasil, mascote do canal. Tudo isso é exclusivo para quem entra para o clube de membros. Além disso, aqui é Comunidade, no canal no YouTube. Tem ali uma coluna, que é um feed de notícias, parecido com um Facebook, onde você tem vários conteúdos exclusivos para o clube de membros. Bastidores, vídeos, lives exclusivas, um monte de coisa bacana. Vem para cá, para o clube de membros. E só tem acesso, só consegue ver quem está no clube de membros. Grupo do WhatsApp privado, grupo do Facebook secreto. Tudo isso para quem é membro do canal. Quer ver eu fazendo a dancinha do pescoço, tem que assistir esse vídeo aqui. Quer ver eu fazendo um nozinho de gravata aí, todo atrapalhado. Esse é o vídeo. Eu colocando meu casaco, minha blusa, meu blazer, todo atrapalhado também. É nesse vídeo do making of. E alegria, alegria. Coisas dos bastidores aí que vai para o clube do Ganolli, beleza? Instagram, Diego Ganolli. Clica nesse link aqui no meu perfil, já segue. Diego Ganolli, bota seguir. E já pega logo aqui, muita informação polêmica, dados, números, enquetes, tudo, 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 tudo vem para cá. Muita informação bacana e não vai para lugar nenhum mais, só o Instagram. Pega esse link aqui no meu perfil, instala uma nova rede social que compartilha lucros. Ela te paga, paga em dólar, paga em euros. Isso é muito importante. Já instala. Quando você instalar, vai cair no meu perfil. Meu perfil está aqui, bem parecidinho com o Instagram. Lá embaixo tem uma pasta chamada vídeos, onde eu coloquei um vídeo que te ensina passo a passo como que essa rede funciona. No Twitter é Diego Ganolli. Vamos lá conversar sobre essa doideira aí, vambora. Muito bem, meus amigos. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, hein? Que loucura, que loucura. Bom, nós temos aqui o Conexão Política como fonte. Um grande abraço para o Tiago Nonato, Tiago Neto e um abraço para o Davi também. Sou fã do trabalho de vocês. A matéria diz o seguinte. Após elogiar Bolsonaro, Dória faz afagos a Pazuello. Olha aí a cara do santo. Ah, mas ti menino bom. Que santo, que santo. Elogiou Bolsonaro. Se for uma jogada de marketing, deixa o seu comentário aí, tá bom? Você que tem acompanhado a política do Brasil, seja qual for o lugar do mundo que você estiver, deixa o seu comentário aqui, tá bom? Vocês são todos bem-vindos, muito obrigado. Deixa o seu comentário sobre a gestão, Dória. Tem vários conteúdos aqui abordando o trabalho que é feito lá em São Paulo. Dentre os tais, eu gostaria de destacar que você volte aí atrás um pouquinho e acompanhe outros episódios para dar contexto. Considero até muito importante que você acompanhe como uma sequência, uma série, que é isso que é a coisa. João Dória ameaça decretar lockdown. É um conteúdo que você precisa conhecer aqui no canal. Tem também um outro conteúdo que é importante. João Dória assume lockdown em São Paulo. Dois conteúdos diferentes. Ele assume, depois ele ameaça decretar. É uma evolução. Você está vendo que justifica o que eu acabei de dizer. É uma evolução. Tem outro conteúdo aqui, cerca do Bruno Covas e também são dois conteúdos acerca do Bruno Covas. São Paulo decreta lockdown. Uma matéria reportando o Bruno Covas, prefeito. E tem mais um vídeo que é importante você assistir. que eu recomendo bastante, além dos vídeos que têm a relação com o Rio de Janeiro na figura do Witzel. Tem alguns que são importantes para você entender o contexto daquilo que a gente está passando aqui. Um muito bom para você conhecer também é Brasil é sucesso de curados. Brasil é um sucesso. Olha só, hein? Só se divulga notícia ruim, não é verdade? O que você tem visto na televisão aí, na mídia marrom, na grande imprensa? Só se divulga números ruins, só notícia ruim. Lockdown, fechamento, etc. Um monte de coisa pesada. E aqui eu quero te recomendar Brasil um sucesso de curados. Sucesso de curados. Dá uma olhada lá, tá escrito sucesso bem grandão no vídeo. Agora, todos esses conteúdos, para você que está aqui todos os dias, isso é muito importante. Para hoje a gente entrar em um novo argumento que faça sentido aí de continuidade, né? Nós estamos tratando de um assunto contínuo. Bom, tem mais alguns aí. Você dá uma passadinha lá que você vai entender acerca das abordagens que têm acontecido. E São Paulo tem outro muito bom que é o Fique em Casa João Dória. Você tem que conhecer também. Fique em Casa João Dória fechou São Paulo outra vez. Mais um conteúdo bom para você conhecer, tanto pelo YouTube como pelo Facebook e também pelo podcast em dezenas de aplicativos de áudio. A matéria do Conexão Política diz o seguinte. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, elogiou o ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, nesta quinta-feira, dia 21. Olha que impressionante. Olha que impressionante. Abre aspas aí. Além de atencioso e amável conosco, Pazuello, compreendeu a dimensão da crise da saúde aí e a necessidade do apoio do Ministério da Saúde ao governo de São Paulo. Fecha aspas. Disse aí o João Dória. Boa hora para você deixar o seu comentário. Eu vou tomar uma água ungida aqui nessa garrafa invisível, que só eu tenho. Deixe o seu comentário. Muito obrigado pelo apoio no cifrãozinho aí do bate-papo. Obrigado a você que tem se tornado membro. Novos membros, sejam bem-vindos. Você que está chegando agora no clube de membros, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. O apoio na vaquinha, muito obrigado. Teve pessoas apoiando agora aí. Tem mais apoio chegando. Nós vamos conseguir reformar os equipamentos aqui, tá bom? Muito obrigado aí quem está apoiando no QR Code, PicPay, Nubank, etc. Muito obrigado ao apoio de você que vai até uma lotérica, tá? Nós estamos na iminência de decidir se esse canal continua ou fecha. Seu apoio é fundamental. Ganolli mais um é a campanha onde você traz mais uma pessoa para se inscrever no canal e também para curtir a página do Facebook. Isso é muito importante também, assinar o podcast, mas o canal está em primeiro lugar nessa prioridade. O Facebook está em segundo aí. e o podcast de extrema importância aí, como os outros demais, mas enfim. Boa hora para você mostrar o seu apoio aí, para você interagir com a gente enquanto eu tomo a minha água, beleza? E muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Olha o que diz a notícia aqui, ó. Conforme noticiado, inclusive, pelo próprio Conexão Política, Dória foi cordial e elogioso com o presidente Bolsonaro na reunião dos governadores nesta quinta-feira, dia 21. O PSDBista disse que o governo federal assegurou ao Estado mais 1,8 mil leitos e respiradores, o dobro do número de respiradores esperados. Vou dar uma repetida nessa informação aqui, porque ela é muito importante. Dória, o PSDBista, governador de São Paulo, disse que o governo federal assegurou ao Estado mais 1.800, 1,8 mil leitos e 600 respiradores, que é o dobro do número de respiradores esperados. Por aí você já tira que tem algo muito estranho acontecendo. Eu tenho uma visão de que o Bolsonaro foi um estrategista ao extremo. Primeiro que ele foi presidente da República, né? Ele sentou na mesa lá, botou todo mundo na mesa, abriu o jogo, botou tudo em cima da mesa lá e falou, ó, e aí? A situação é essa, como é que vai ser? É isso, é aquilo, pá? O fulano de tal, quero te ouvir. Fulano de tal, tá com a palavra. Oportunidade pro fulano. Se mais alguém quiser falar, é só avisar aí que a gente vai fazer, você vai poder também fazer o uso da palavra. Bom, quer dizer, o que os governadores dissessem nessa reunião seria amplamente usado contra os governadores. Por que você acha que João Dória teceu elogios, né, agradáveis ao presidente Bolsonaro? O rei do marketing, é, o rei da gestão, o rei do marketing, teceu elogios ao Bolsonaro. Tá acontecendo um clima harmônico tão estranho que pra mim tem caroço nesse angu. Pra mim tem caroço nesse angu. Tem caroço nesse angu. Qual que é a tua opinião sobre esse assunto aí? Tem alguma coisa estranha acontecendo, não tem? Um clima tão harmonioso, cara. Na mesa tava Bolsonaro ao centro? Davi ao columbre, à esquerda do seu vídeo, à direita do presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo Maia, à direita do seu vídeo, à esquerda do presidente Jair Bolsonaro. Uma mesa grande com vários representantes políticos, governadores, governadores participando em videoconferência. Um clima de harmonia. governadores elogiando o presidente Jair Bolsonaro. Governador, casa grande do Espírito Santo, reconhecendo a fala, concordando e complementando a fala do governador anterior, que também foi na mesma linha. Quer dizer, um diálogo uníssono, né? Todos alinhadinhos, falando bem parecido, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Pode aguardar aí os próximos episódios da novela política brasileira, porque algo vai ser revelado no meio dessa jogada. Bolsonaro não dá um passo que não seja estratégico. Intenso negócio de sair. E hoje eu vou sair sem saber o que vai fazer. Não. As decisões são estratégicas, estratégicas. Estratégicas. Esse homem não dorme, com certeza. Quando acaba o dia dele, ele deve ter reunião, telefonema, junta todo mundo, conversa. Como é que vai ser amanhã? Amanhã fazer isso aqui? A estratégia é essa semana. Como é que tá? Tá pesado. O assunto tal é a pauta, o negócio é resolver isso aqui. Como é que resolve? Aí aparece. Eu vejo como... É um pneu minha, né? Tô só conjecturando. É uma opinião minha. Eu imagino como uma reunião de... de briefing, depois uma reunião de brainstorm, todo mundo se conversando, interagindo, dando ideia. Aí eles vão alinhando a estratégia e o Bolsonaro vai lá na ponta e executa. aí parte da estratégia é falar com os brasileiros de todo o Brasil, lá da porta do Alvorada, falar com a imprensa, falar da forma como ele fala com os brasileiros, falar o que ele diz para os brasileiros. Pra mim, isso é tudo uma estratégia inteligentíssima. aplausos, aplausos. É admirável a inteligência do governo. Depois fala com a imprensa. Da forma como ele fala e o que ele fala, pra mim, é parte de um plano inteligentíssimo de governo. Toda hora ele pega e consegue derrubar uma barreira, seja na mídia, seja de interferência de poderes. É a minha opinião. É como eu penso que o governo está agindo. É como eu vejo, é como eu entendo. Pode ser, pode não ser, mas eu ainda tenho o direito à minha opinião. Qual que é a sua? Deixa o seu comentário aí, tá bom? Eu sou o Diego Ganolli e você está no meu canal no YouTube, na minha página do Facebook e também me acompanha por um áudio no podcast. Aqui no YouTube verifica sua inscrição nesse canal. Isso é muito importante. Clica no sininho, bota o sininho para todas as notificações para você não perder o nosso conteúdo, você que quer muito receber e fala que o YouTube não avisou, né? Já clica no seu sininho aí. Seja membro, minha querida! Seja membro, meu amigo! Seja membro, você que quer apoiar o nosso trabalho para que ele desenvolva, cresça e vá prosperar e avançar e melhorar, seja membro, seja membro mais ainda, você que não quer que esse canal feche agora, tá bom? E eu vá vender meu picolé na praia. Bom, nós temos aqui o canal no YouTube, isso é muito importante, você acompanha aqui o canal. Seja membro aqui no botãozinho seja membro, vai receber o selo de fidelidade aí do lado do seu nome, seu nome fica em negrito, fica verde, bem, chamando a atenção aí no bate-papo, seus comentários serão sempre destacados, você recebe aqui os emojis exclusivos, Bolsonaro, Brasil, um monte de coisa bacana, mascote do canal. Além disso, na guia Comunidade aqui do canal, tem uma sequência de postagens igual um feed do Facebook, só de postagens que tem uma grande parcela delas aqui que é para membros. vídeos exclusivos, lives exclusivas, grupo privado do WhatsApp, grupo secreto do Facebook, muita coisa bacana, vídeo engraçado, bastidores, making of, coisa legal para rir, coisa bacana mesmo, está aqui para a gente interagir de pertinho com o clube de membros, é o clube do Ganolli, está aqui o clube do Ganolli 05. Bom, muita informação, muita coisa bacana, os QR Codes aqui, para você apoiar o canal, é só apontar a câmera para lá que você ajuda com o aplicativo favorito, pode ser o PicPay ou o Nubank, tem o Apoias também, apoia.se barra Diego Ganolli. O Instagram é Diego Ganolli, muito importante, muita notícia, muita informação, muita enquete, muita polêmica, muito meme, muita coisa doida, engraçada, divertida, stories, coisa do dia a dia, tudo isso vem para o Instagram. Já pego o link aqui, já me segue, me segue no Instagram. Já pego o link aqui para uma nova rede social que te paga, paga em dólar, paga em euros, é uma rede social muito boa, muito bacana e até injusto eu falar que ela paga, senão a ferramenta que ela é já vale tudo, já é incrível e ainda te paga. Quando você instalar, vai cair no meu perfil que é bem parecidinho com o Instagram, já está aqui, você desce ali, vai ter uma pastinha chamada vídeos, dentro dessa pasta tem um vídeo que eu coloquei ali te ensinando passo a passo como a rede social funciona. O Twitter é Diego Ganolli, segue lá para a gente fazer pressão nessa politicalhada e nessa deputalhada que está lá em Brasília, beleza? Muito obrigado, meus amigos! Você que me acompanha no YouTube, verifica tudo aí, inscrição, sininho, etc, seja membro, ajuda, muito obrigado pelo apoio. Você que está no Facebook, curte, segue a página, quem está no podcast, assina para receber os próximos episódios. Se você não sabe o que é podcast, é mais ou menos como era o rádio antigamente, você vai na sua loja de aplicativos aí, baixa um aplicativo de podcast, P-O-D-C-A-S-T, podcast. E aí, você vai poder ouvir durante o dia, na ida, na volta, na pedalada, na caminhada, no transporte público, na academia, fazendo as tarefas em casa, com um fone de ouvido sem fio como esse aqui, totalmente sem fio. Esse fone tem 10 horas de bateria, o som gostoso, o encaixe confortável, um grave bem envolvente e o melhor fone do mercado, 10 horas de bateria, autônoma, sem fio, sem nada, esquece tomada, 10 horas de bateria. O link com desconto, com cupom exclusivo de desconto deste canal, está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo no Facebook, se você está me ouvindo no podcast, corre no YouTube, pega na descrição de qualquer vídeo do YouTube, tá bom? Eu tenho lá um link com cupom de desconto para você que quer comprar o seu fone, chega na sua casa, você não precisa sair de casa, dá mais nessa época negócio de saúde aí, tá ruim de você frequentar lugares e tal, se locomover. Bom, nós temos aqui um vídeo, vou abrir o vídeo do ministro aqui só para dar um exemplo. Quando você abrir um vídeo qualquer aqui no canal, está lá rolando o vídeo, você abre o vídeo, embaixo do vídeo tem sempre uma descrição, você clica em mostrar mais e vai abrir aqui. Na hora que você mostrar mais, vai abrir a descrição. Aqui embaixo tem seja membro vaquinha, apoia, se inscreva, se doações, PicPay, conta da Caixa Econômica Federal, tudo que eu consegui conquistar na vida para compartilhar com você, está aqui, oportunidade. YouTube, curso para você aprender a ser YouTuber, viagens, você que faz viagens internacionais, tudo, seguro, passagem aérea, isso aqui já é um outro canal que eu tenho, mas está aqui. Tudo, 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 hospedagem barata, viagem com chip internacional, passagem aérea, seguro viagem, transferwise, para você que precisa transferir dinheiro para outros países, isso aqui eu vou abordar em um outro canal, já está tudo engatilhado lá. Depois vem redes sociais, aí começa aqui, grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, aí começa o setup do canal, tudo que eu uso. Luz de LED, captação de áudio, fone de ouvido, aquele grandão azul que é muito bom para jogo, etc, um monte de coisa. microfones, captação de vídeo, câmeras que eu uso, aí aqui embaixo tem extra, melhor fone de ouvido sem fio do mercado, por quê? Qualidade top, top, qualidade top, preço justo, preço bom, com cupom de desconto aqui do canal, melhor ainda, né? Tem aqui, compre seu Air Buds na Amazon ou na AliExpress, lojas oficiais com entrega garantida, com tudo certinho, quer dizer, cupons de desconto na descrição e no primeiro comentário fixado, tá bom? Quando você acessar os comentários, também vai encontrar lá no primeiro comentário fixado, beleza? Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado, deixa o seu comentário, marca todo mundo aí, convida seus parentes, seus amigos, pessoas responsáveis que você sabe que são inteligentes, vão ter argumentos para a gente conversar e aprender bastante, chama para comentar aqui embaixo, já marca o nome, vai marcando, 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 você que está no Facebook, compartilha esse vídeo nos grupos de apoio ao presidente Bolsonaro, grupos de direita, direita e esquerda, essas coisas, joga lá, vamos gerar discussão, vamos conversar, vamos conversar, aqui embaixo no comentário, marca todo mundo, pede a opinião dessas pessoas aqui embaixo também. E estamos na campanha Ganolli mais um, quando você traz mais uma pessoa para se inscrever aqui no canal, ela se inscreve no canal, curte a página, se todos vocês convidarem uma pessoa que realmente se inscreva no canal, a gente bate a meta e o canal continua aberto, aí a gente continua produzindo, trabalhando juntos, aumentando essa família e essa comunidade que só cresce, cresce de forma saudável que é o mais importante para mim. Deixe o seu comentário, marca todo mundo, pede para eles comentarem aqui, vamos lá para baixo, porque todo mundo aprende nessa comunidade de comentários, todo mundo aprende e eu sou aquele que mais aprende, tá bom? Você que me ouve pelo podcast, muito obrigado pela companhia, obrigado por fazer parte do meu dia, permitir que eu faça parte do seu, tá bom? Você que está no YouTube, muito obrigado, você que está no Facebook, estamos juntos, muito obrigado meus amigos, fiquem todos com Deus, um forte abraço.